E aí galera, no Drops de hoje nós vamos falar sobre o lançamento da Brahma Duplo Malte, que nada mais é que uma Brahma com utilização de dois maltes. Seriam eles o Malte Pilsner, que já é muito utilizado na produção das American Lager, e o Malte Munique, que vai trazer aí um realce, um destaque para as notas mais maltadas e torradas da cerveja. Essa provavelmente é uma tentativa da Brahma de entrar no mercado das Blue Malte, que a gente já conhece, a Heineken, a Eisbann, a Estela, a Serra Malte. A questão que fica é, isso seria uma inovação em relação às cervejas puro malte, ou é apenas uma jogada de marketing da Ambev para aproximar o público das cervejas artesanais? Conta para a gente o que você acha. Aproveitando para contar que Zé Neto e Cristiano é a dupla embaixadora da marca. E eu não sei você, mas faça igual os caras e transforme a gente na sua notificação preferida. Conta para a gente sua opinião. Cheers!